Ah, não me canso de sentir Teu abraço, seu amor sem fim Me lembro que eu nunca fui, revela os teus sonhos para mim, para mim Não correrei, não correrei, não há corrente e peço de tocar Teu coração Eu correrei com tudo em mim Desesperado eu estou para dizer o quanto é Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor